Ela toda princesinha, olha o sorriso dela Mas eu sou bandido brabo, sou cria de favela Ela toda princesinha, olha o sorriso dela Mas eu sou bandido brabo, sou cria de favela Vou machucar sua teca Vou machucar sua teca Vou machucar sua teca Vou machucar, vai Eric, vai Eric, vai machucando Tô, tô machucando, sua sequinha machucando Tô, tô machucando, vou machucar, sua queca Vou, agora baixou, já vai baixar a viola Curuja gravaçou Alô, índia Oliveira, minha blogueira ama, véi Gailani, meu 94, corte, chegado, paredão, tá esse paredão Aí, ela toda blogueirinha, olha o sorriso dela Mas eu sou bandido brabo, sou cria de favela Ela toda princesinha, olha o sorriso dela Mas eu sou brabo, véi, sou cria de favela Vou machucar, sua queca, vai, vai, vai Oi, tô machucado, sua queca Tô machucar, vai Eric, vai Eric Tô, tô machucando, tô, tô machucando Sua sequinha machucando, tô, tô machucando Sua sequinha machucando Oi, tô machucado, sua queca Joga baixou, joga baixou, eu gosto dessa viola aí, véi Coruja gravações Jopinho gosta de fogo, paredão Rodrigo, premiações, paredão, viagem Pepeca, eu só gosto quando é lata molhadinha Se não tá molhadinha, eu vou passar linguinha Pepeca, eu só gosto quando é lata molhadinha Se não tá molhadinha, Eric, vou passar Eu vou chupar, sua queca Eu vou chupar, sua queca Eu vou chupar, sua queca Eu vou chupar, Eric, vai, Eric, vai Tô chupando, vai, eu vou chupando Só dizer, uuuh, eu vou chupando Só dizer que eu vou chupar, sua queca Neguinho do Celta É o tiro de Glock É a música dos paredões Story paredão O assunto dos bloqueiros Rodrigo, premiações, paredões Paredinho em nove, véi Chegado paredão Aí! Na melhor hora, nós te bate, bagulhar, acontece Eu vou chupando com o jetinho dos cento que te enlouquece Vai sentando na piroca, tipo, sobe e desce Vou aloca-você de quatro e sequenciada e mete Seq 축 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 x Cal local Vereš eles sentam ãos Seq 축 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 축elijk Felip ahora Felipe gosta J pill елей Seq 축 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 пыт Mete, 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 mete Seqüência de mete, 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 mete Seqüência de pok pok na tecla de ninguete Mete, 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 mete Seqüência de mete, 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 mete Só viola, só viola, só viola Coruja gravações Que o Castro gosta Felipe atualizações, Nequil do Celta, mamar o som Chopinho gosta E a música dos paredões segue no Instagram, rouba E água voz Aí Só na melhora, a noce bate, o bagulho acontece Eu vou socando com o gentinho do centro que te loco Vai sentando na piroca tipo sobe e desce Coloca você de quatro, sequência de mete Seqüência de mete, 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 mete Seqüência de mete, 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 mete Seqüência de mete, 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 mete Seqüência de pok pok na tecla de ninguete Seqüência de mete, 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 mete Seqüência de mete, 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 mete Seqüência de mete, 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 mete Seqüência de pok pok na tecla de ninguete Seqüência de pok pok na tecla de ninguete Mete, 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 mete Sequência de mete, 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 mete Só viola, só viola Rafael Sina grave, Souza grave, L.M. do grave Quinho Atualizações Música dos Paredões, Alô, chegado Bota pra bater, chegado, K.S. Chegado Vão aí Da a melhora, o nome se bate, o bagulho acontece Eu faço a canto com os gentinhos do jeito que te enlouquece Vai sentando na piroca tipo sobe e desce Fala cá, você de quatro Sequência de mete Sequência de mete, 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 mete Sequência de mete, 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 mete Sequência de mete, 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 mete Sequência de poke-punIE na seja As eine Schwierke Sequência de mete, 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 mete Sequência de mete, lata E viria Sequência de mete, 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 mete Sequência de Pok Pok da Jack na Siriguete Mete, 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 mete Jobim bosta Sequência de Pok Pok da Jack na Siriguete Mete, 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 mete Sequência de mete, 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 mete É o tiro de Glock Story Paredão O solinho do choque pras blogueiras Chegou a Story Paredão O assunto dos blogueiros Preta High gosta HBG Vai, vai, blogueirinha Faz o TikTok, 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 sua bunda, faz Poc Poc poc, foc, 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 foc sua bunda faz pop, 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 pop Vai, vai, blogueirinha faz o Tiktok Sua bunda faz pop, pop, Bock, pok, poc sua bunda faz pop, 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 poc Vai, vai porque tá high faz o Tiktok Poc, 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 poc. Vai, vai pra dar raio. Faz o Tik Tok. Sua bunda faz poc, 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 poc. Sua bunda faz poc, 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 poc. Bota no solinho, bota no solinho, bota no solinho. Curta gravação. Marca no Instagram, rouba e água voz. É a story, paredão, o assunto dos brugueiros. Alô, Vini, segunda dos blogueiros Htbg, a sereia Kailani Vai, vai, blogueirinha Faz o Tik Tok, vai, vai, blogueirinha Faz o Tik Tok, vai, vai, Kailani Faz o Tik Tok, vai, vai, blogueirinha Quinho, atualizações Sua bunda, faz Sua bunda, faz Pock, 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 Pock Vai, vai, Peta High Faz o Tik Tok, sua bunda, faz Pock, 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 Pock A sereia Pock, 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 sua bunda, faz Ihrer o Suígar, o Suígar, o Suígar. Vaiай BLOGUIRINHA! Faz o Tik Tok Alô, Icaro, Marcos, Gabriel, Lucas, Monsinha Abrindo o breje E agora vai, e agora vai, vai Sua bunda faz poc, 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 poc Sua bunda faz poc, 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 poc Vai, blogueiria Faz o Tik Tok Felipe, atualizações Paulo, Gabriel, Cinez, Gustavo, Cardoso, Rafa, C10 É um tiro de glock Story Paredão Vai, show que vai É o bloco dos amigos da Story Paredão Atualizei, viu Alô, Vitrem, fala com o trem, bebê Do meu jeito, Vitrem No baile da Story vai rolar putaria No baile da Vistro vai rolar putaria A novinha vem jogando na onda da balinha Vai, Eric Vai, vai, Eric Bucetinha, 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 bucet Finalizações! Isso, bebê, pula em cima do pau Em cima do pau Isso, bebê Pula, 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 pula Só soliu, só soliu o chão, só soliu o chão Ela tá no paredão Ela tá no paredão Ela é ladruna Ela tá no paredão Ela tá no paredão Ela é ladruna E ela não tira a onda Mas tem que fazer tudo o que ela gosta E gosta com a festa, com isso e com as drogas E gosta em pouquinho E porquete Encorte, encorte, encorte Encorte com a festa, com isso e com as rotas Encorte, encorte, encorte com a festa Vai, ele que vai, vai, ele que vai, vai Pucetinha, vai, pucetinha, ai Meu 94, corte Bapearia, solta a lenda, alô, Nico Estão ali no choque, estou ali no choque, estou ali no choque Estou te pedir pra ficar de quatro No cacete Com a mão pro erótico No cacete Estou te pedir pra ficar de quatro No cacete Vai, 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 tu cacete Vai, tu cacete Tu cacete Tu cacete Tu cacete Tu cacete Marca e fuma e gravações Marca e fuma e gravações, vai Tu cacete, vai Senta no meu cacete Senta no meu cacete Senta no meu cacete Toma, safadona Toma, safadona Toma, safadona Toma, safadona Oi, safadona É agora, é agora Baile que vá, baile, caralho Toma, safadona Toma, safadona Toma, safadona Toma, safadona Toma, safadona Uma stringa, uma stringa, ela fura aí, ó Eu adoro quando ela mete o louco Eu adoro, adoro, adoro Ah, mas eu adoro quando ela mete o louco Eu adoro E aí, viado E aí, pai Mete seu cachorro Mete, mete seu cachorro Mete seu cachorro Caralho Vai, Eric Vai, vai, Eric Oi Os pitipo te mete O guiaco te mete O guiaco te mete Te mete Te mete Iago, a voz te mete Iago, a voz te mete Iago, a voz te mete Olha o swing, o swing, o swing Eu adoro quando rola putar e piscina Eu adoro Mas eu adoro O pai tá malvadão Eu vou botar tudão O pai tá malvadão Eu adoro quando ela mete o louco Eu adoro Eu adoro É agora, é agora, é agora, é agora Mete seu cachorro Mete, mete seu cachorro Mete seu cachorro Ahn Estore paredão O assunto dos doorgueiros Alô, magnata Vai, 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 cara Pitipo te mete Pitipo Oi Pitipo Só pros pitipo Pitipo te mete Blogueirinha, famosinha, e aí? Só quem é marginal, só quem é traficante Blogueirinha, sapatinha, véi Só quem é marginal, pit Quinho, atualizações O tipo de pássaro pra baixo, a proposta interessa Cê tá no pau picante, picante, picante Cê tá no pau picante, picante, picante Rodrigo, premiações, paredão Coruja, gravações Cê tá no pau, vai, 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 vai Cê tá no pau, cê tá no pau, cê tá Alô, Jean, pit Cê tá no pau, pia, nova geração, vagabundo Cê tá no pau picante Cê tá no pau picante, só bilhinha, só bilhinha, véi, só bilhinha Essa novinha é o perigo Essa novinha é o perigo Ela sobe as escadas do morro Só pra ficar com o bandido Essa novinha é o isto Ela é bandida Vai pra quadra A Pra ficar com o Vander Rifa O pivete que tá na função Tá ligado, colega, tô risco O pivete que tá na função Tá ligado, colega, tô risco Senta pro maluco Vai, Eric Vai, Eric, vai, Eric, vai Senta pro seu bandido Senta Senta pro seu bandido Senta pro seu bandido Senta pro maluque Vai, 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 vai Caralho Senta 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 Escolhe paredão Senta pro seu bandido Senta pro seu bandido Senta pro seu bandido Toma, cala O solinho aí Joga o solinho no canara Joga o solinho Não vou badalar Banda Rifa Banda Rifa Cala do vence Meu patrinho Banda Rifa Cala do vence Não vou badalar Seu preto Calado Vai, Eric Vai, Eric Caralho Toma Isso Toma Toma Caladinha Toma Caladinha Meu prédutor Claudinho Chatinho Batou Não vai bater Caladinha Beijo do mona Beijo do mona Caladinha Toma Caladinha Toma 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 Caladinha Toma Caladinha Segurou Joga pra menor Joga pra ladrão Joga pra Indio Oliveira Rifa Jelong Iphone Joga o xerecão Joga 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 o xerecão 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 Joga Eric Vava Eric India Oliveira India Oliveira Rifa Gosta Jelong Iphone Joga Isso Joga o xerecão Joga o xerecão Segurou Joga pra Menor Joga pra Ladrão Joga pra Menor Joga pra Ladrão Joga 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 o xerecão Joga o xerecão Joga o xerecão Joga o xerecão Joga só и Joga 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 pro xerecão Vem galopando, galopando, vem, vem galopando, galopando Isso bebê, vai galopa, 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 galopa Upa, upa no cavalinho, upa, upa no cavalinho Só viola, só viola, só viola Quinho Atualizações Quinho Gosta, Paredinha em 9, Douglas Paredão, P.I. de Paredão Coroja Gravações Ela é grandona e ainda é gostosa, menina Do jeito que a gente gosta, véi Ela é cavala e ainda é gostosa Ela é cavala Ela é cavala e eu gosto disso, véi, vai Galopa no pau, galopa 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 Chegou a história, Paredão O assunto dos jogueiros, bebê, vai Galopa, galopa Galopa, galopa Galopa, galopa Upa, 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 upa Galopa no pau, galopa Galopa no pau, galopa Qual swing você quer conteúdo, eu sou o conteúdo aí, ó Ela é cavala E eu sou só mais um pontinho Cavalona Cavalinho Chegando o paredão Da esse paredão Opa, opa Vai, 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 Eric Vai, Eric Opa, upa no cavalinho 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 Vai, Eric Fala ele que vem galopando, galopando, vem, vem galopando, galopando, vem, vem galopa, vai, galopa, vem, vem Opa, opa no cavalinho, opa, opa no cavalinho, opa, opa no cavalinho, é um tiro de gló Story Paredão Ela gosta de sexo bruto, ela disse que é mais gostoso Se tá na piroca até chegar batendo ovo, se tá na piroca até chegar batendo ovo Se tá na piroca até chegar batendo ovo, se tá na piroca, vai, 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 cara Se tá na piroca, na piroca, na piroca, na piroca, na piroca, na piroca, até chegar batendo ovo Se tá na piroca até chegar batendo ovo Solta a viola, solta a viola Ela gosta Ela gosta, que é mais gostoso, ela gosta, que é mais gostoso, ela gosta. Que é mais gostoso, ela gosta, meu 94 coach, que é mais gostoso, ela gosta, sé que isso tudo, vai, Eric, vai, Eric, vai, Eric, vai, Eric, vai, cara, você tá na piroca, na piroca, Cê tá na piroca, cê a checa batendo ovo Cê tá na piroca, cê a checa batendo ovo Vira o Eric, vai o Eric, vai o Eric, vai o cara Cê tá início na piroca, tá na pirocona Cê tá na pirocona, cê, cê tá na pirocona Cê, cê tá na piro... Viola, 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 Viola Coruja Gravações Cailani, alohagata, vai Ela gosta, ela gosta, senti gostoso Ela gosta, senti, supro Ela gosta, o minute ou um pouquinho Minha quadra gosta, lb celulares Vira o Eric, vai, 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 ban, caral Cê tá na piroca, senta, senta Senta, 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 senta lá Senta na piroca até chegar batendo ovo Índia Oliveira, vai, 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 vai Senta na piroca, na piroca Senta, senta na piroca, na piroca Senta, vai, senta na piroca até chegar batendo ovo É o tiro de glock Story Paredão Senta, vai, vai, vai Tchau 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 Tchau